Vamos festejar Vamos festejar Vamos festejar Esta noite Vamos dançar Não fica claro Vamos festejar Amanhã não vai mais Por isso não deixe eu passar Esta noite não vai dançar A primeira oportunidade Amanhã não vai mais Por isso não deixe eu passar Esta noite não vai dançar A primeira oportunidade Vamos dançar Não fica claro Vamos dançar Não fica claro Não fica claro Vira esquerda Vira direita A seguir de toda música Vira esquerda Vira direita A seguir de toda música Vamos festejar Esta noite Vamos dançar Não fica claro Vamos festejar Vamos festejar Esta noite Vamos dançar Não fica claro Vamos festejar Amanhã não vai mais Por isso não deixe eu passar Por isso não deixe eu passar Esta noite não vai dançar A primeira oportunidade Amanhã não vai mais Por isso não deixe eu passar Esta noite não vai dançar A primeira oportunidade Vamos dançar Vamos dançar Não fica claro Vamos dançar Não fica claro Vira esquerda Vira direita A seguir de toda música Vira esquerda Vira direita A seguir de toda música Vira esquerda Vira direita A seguir de toda música Vamos dançar Não fica claro Vamos dançar Não fica claro Vira esquerda Vira direita A seguir de toda música Vira esquerda Vira à esquerda, vira à direita, a seguir de toda a música Vira à esquerda, vira à direita, a seguir de toda a música